Título mais importante da sua carreira? Em 2008, São Paulo, Campeonato Brasileiro. O melhor jogador que jogou junto? Miranda. Gol mais importante? Final da Carioca, Maracanã, diante do Flamengo, de Paulo. O clube que você foi mais feliz? Vasco da Gela. Melhor técnico que teve? O Loco, o Mauricinho, primeiro. Melhor amigo que fez no futebol? Tem como, né? Luiz Fabiano. O Mala, que você encontrou no futebol? André Lima, Mala do caramba. Quem é o melhor zagueiro do Brasil? Gomes, do Palmeiras. Quem jogou mais? Rodrigo ou Gomes? Apesar que tem um pouco mais de característica, mas eu acho que eu joguei mais. Arboleda ou Rodrigo? Rodrigo. Beraldo ou Rodrigo? Rodrigo. Davi Luiz ou Rodrigo? Rodrigo. Gil ou Rodrigo? Rodrigo também. Lucas Veríssimo ou Rodrigo? Rodrigo. Jeromel ou Rodrigo? Eu acho que Jeromel é mais completo, assim, um pouco que eu. Maicon, que tá no seu Vasco. Eu. André Dias ou Rodrigo? Rodrigo. Miranda ou Rodrigo? Miranda.